Salve, meu senhor! Vocês estão bons? Eita, coisa boa, meu senhor! Bom, hoje a avó vai dar a continuidade do CRE, ou CRE, né? A essa parte de tratamento que vocês podem estar mais próximos de vocês, para estar se ligando às forças espirituais. É, meu senhor! Quando vocês fazem essa repetição dos exercícios, nas ordens que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem, vocês vão estar interagindo com a parte física e emocional que traz a ligação direta com as forças espirituais de vocês. Bom, o nosso próximo exercício tem a ver com a parte física, como a avó falou para vocês. Vocês lembram que a avó falou a parte física? Então, nós estamos trabalhando essa parte do eu sou, essa parte de interagir com símbolos de proteção, né? Então, hoje é a parte física. Então, o que vocês vão fazer? Antes de sair, a avó não sai de casa. Então, você faz logo que eu sei acordar, né? Lembrando que os exercícios são feitos na hora que vocês desejaram. Então, acordou? Vai sair para fora da casa? Então, antes de sair para fora da casa, vocês vão fazer esse exercício. Em pé mesmo, vocês vão fazer em cima, embaixo, à direita e à esquerda. É uma cruz, em cima, embaixo, à direita e à esquerda e faz um X em cima. Em cima, embaixo, à direita e à esquerda e um X em cima. É esse símbolo aqui, ó. De novo. De novo. O que quer dizer? Você não tem a força da luz? Você está aqui, você tem a força da luz. Apesar de você estar na terra, você tem a força da luz. E a força da luz sobre você tem uma ampliação direta com tudo que é positivo, com tudo que é elevação. Então, vamos entender, para vocês entenderem esse símbolo, né? Então, a parte de cima, né? Porque é uma reta, né? Vocês fazem uma reta. Da metade para cima ou de cima para baixo, é a ligação que vocês têm com as forças da luz. Por quê? Vocês não têm uma medida para ser alegre. Vocês não têm uma medida para ser positivo. Vocês não têm. Vocês ficam um tempo e depois vocês voltam. Mas o caminho do negativo, da tristeza, das mágoas, dos rancores, vocês vão o tempo inteiro. E, às vezes, vocês ficam muito mais tempo no negativo. Então, esse símbolo de cima e embaixo é para trazer tantas as suas forças da luz, a ligação que vocês têm com a luz, e também com as forças de baixo, com as proteções que vocês têm. Porque a luz tem uma medida para entrar no negativo. A luz não consegue adentrar no negativo. Então, vocês têm forças, vocês têm amparadores que trazem a vibração do equilíbrio do negativo. Nossa, mas a senhora está falando que nós temos guia espiritual, mentor. Eu achei que o mentor nosso fosse da luz. Não, minha filha, água e óleo não se misturam. Então, vocês podem pegar um copo e juntar o óleo e juntar a água. Um não se mistura com o outro. É assim que acontece para trazer a cura para vocês. Quando vocês estão no negativo, existem forças espirituais, senhores que trabalham no polo negativo, para neutralizar o que vocês estão passando. Ah, avó, mas isso não foi ensinado para nós, porque nós sempre pensamos que nós estávamos cobertados pela luz. Hum, 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 hum. Não tem como. É como se fosse a chuva que cai do céu. Se vocês não colocar um amparato para proteger vocês da chuva, vocês vão se molhar. Então, esse amparato é aquela proteção necessária para vocês não se molhar do negativo. Entendeu? Então, essa é a proteção. Em cima, embaixo. A direita e esquerda. Esse símbolo que vocês fazem da direita e para a esquerda é o firmamento da terra. É a vida que vocês têm. Da direita para a esquerda. Por que da direita para a esquerda? Porque nós temos que pegar a proteção e o equilíbrio para curar parte da sua linha do tempo. Porque o que você é hoje, você é uma medida dos passos que você firmou lá no passado. Então, da direita e para a esquerda. A avó gosta de explicar tudo direitinho para vocês. Então, da direita e para a esquerda. Então, é a cura, o equilíbrio da linha do tempo, do passado dos seis. E o que é o X? O X nada mais é que o símbolo necessário para a roda virar, para o círculo se movimentar. Então, o X vai começar a fazer o quê? O movimento espiral. Então, quando vocês fazem isso, quando vocês colocam o X, o X é o quê? O movimento para a coisa começar a rodar. Deu para entender? Então, vocês vão fazer esse símbolo quando vocês saírem de casa ou quando vocês acordarem. Vão fazer três vezes o símbolo. Três vezes. Só que tem que fazer, esse tem que fazer com mais gratuito. Como vocês falam? Fazer com mais sequência, mais vez. Faz mais de um dia. Faz um dia, depois faz outro dia, faz outro dia. Pode estar fazendo os outros símbolos. Mas é assim. Os outros símbolos, os outros exercícios que a avó está falando. Então, façam sempre esse exercício antes de sair de casa ou quando vocês se levantarem. Estamos trabalhando a parte física dos seis. E o que eu quero que vocês façam também. Presta atenção. A partir desse exercício. Pode estar fazendo os outros, a avó está repetindo. A partir desse exercício. Eu quero que vocês coloquem debaixo do travesseiro dos seis, algum tipo de erva fresca. Então, você pega, bota debaixo do travesseiro dos seis, algum tipo de erva fresca. A partir desse exercício. Essa erva fresca vai ficar apenas sete dias. Depois você pega a erva e pode jogar fora no lixo. Apenas sete dias. A partir desse exercício que a avó está dando para vocês. Tá? Apenas sete dias. Pode ser qualquer tipo de erva fresca. Pode ser salve, alfazema, hortelã, arruda, manjericão, alecrim. O que vocês arrumarem aí no local que vocês vivem. Tá bom, meu senhor? Apenas sete dias. É erva fresca. Não é erva seca. Erva fresca. Pode ser folha de manga, folha de louro, folha de laranja. Folha de laranja é muito boa. Folha de laranja pode ser. Tá bom, meu senhor? Então, vamos continuar fazendo esse exercício e até o nosso próximo encontro. Sabe, meu senhor? Salve só as forças. E olha, crê. O centro de recuperação do emocional. Tá bom, meu senhor? Salve só as forças. Salve, senhor. Salve.